Desculpa moça, meu estilo é vira-lata A culpa não é minha se seu filho me idolata Tô chapando que tô dando dica pro psiquiatra Bebo sempre manobrando o copo igual acrobata Aê, o top, com certo? Um salve a todos os vagabundos da rataria aí, ó tio E aí, Pêo, infelizmente agora cê cai Porque nos versos o ar que você não sobressai Porque agora você cai Você não é o Pêo, é youtuber Ô Piu dói pai Aê, sai fora que cê não arruma nada MT de internet vai levando pancada Pique popó, tio é só papá Cê não vai argumentar, de você só tenho dó Demorou meu que estaria aqui com a minha Não é só popó porque sua conduta quer de galinha Aê, demorou que aqui eu prossigo Não é youtuber, com essas rimas você quer ferar comigo Aê, tio é decorada Sabe quem que manda o meu mando, minhas ideias improvisadas Porque meu mando é meu tormento Eu vou ganhar isso aí, esse por cento Na verdade eu rimo com amor Na verdade eu tô mais pra José Aldo, pequeno boxeador Aê, rimando meu mano é muita treta Fiega linha, é com a pena que eu escrevo minhas letras Demorou só quem rimando cê é prego Na verdade você foi traído, é o corno Mac Grego Aê, filhão, já deu Sabe quem que mando, você perde pro Pêo Aê, Mac Grego, comigo cê se fode Porque eu escuto um real rock, Big Floyd Aê, tá entendendo mano como faz Cê não é capaz, por isso tio que eu te mato Demorou só que eu represento a rua É Mike Grego, é Mike Gregg, a derrota tá tão na sua Aê, na era você vai perder Sabe quem que eu tropeio, você sempre vai se foder Num, cê não representa a rua, deu desgosto Cê não representa a rua, seus versos esgotou Preto é ratão, desgosto Por isso que o freestyle aqui não é tortou Demorou só quem rimando eu vou além Sem nem errar, derrataria Se você fosse o Pêo, rataria bem Aê, já era, cê perdeu para o Pêo Porque você veio com o decorado e sempre se fodeu Vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do Prato Pêo Jurados, 3, 2, 1 1 a 0 Pêo Recomece, filho Eita, tá dado Aê, vamo chegar a geral na Vibe, Sérgio Geral na Vibe Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grito é hippie Rock Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grito é hippie Rock Hippie Rock Arararara Ei Rimando meu mano eu tô na disciplina Sabe que meu truta aqui sempre eu faço rima Posso falar que você é o Anderson Silva Só que eu sou do Santa Cruz e represento Canela Fina Aê, filhão, cê sabe que você não prossegue Só que me droga eu fiz proherde Porque meu mano cê sabe que você é natura Foda-se você e a ditadura Sua rima não tem disciplina na artéria É disciplina, mas o rap é antimatéria Pô, vou te quebrando mano cê é fraco E é por isso mesmo que aqui você é opaco Ó as ideias que esse cara aqui quer dar Ó meu Deus, quanta hipocrisia Essa você vai ter que pegar Se é proherde Hoje eu tô matando um leão por dia Aê, aê, aê Só que rimando meu mano pega essa derrota É proherde E na batalha eu não perco pro idiota Aê, filhão, cê vai perder Cê mata o leão por dia Só que cê não é sante, então vai se fuder Na verdade você não perde pro idiota Preto é fluente, cê perde pro poliglota Tio Aê Cê falou de rota, agora se rende Se rota Meu boot é quem entende Seu boot é marrom, minha cima é inteira É marrom cê se borrou e eu metrugou E com a borra do Palmeiras Aê, sabe meu truta que eu faço free E seu freestyle eu vou resumir É marrom, vamo fazer assim na moral Imagine um feat, talcione com o mano brau Aê, cê vai ver que é marrom de verdade Sagacidade, por cê ver, meu golpe é mais letal Demorou só que cê sai, que nem fumaça Porque equipado meu mano, tá lenta aqui O pé eu realça Porque eu te mando pra volta pra sua casa É marrom glacê, mas seus vestes não aquecem graça Pô, na verdade não conta a história Se é cor camarada, cê tá fechando com Dória Cê fecha com Dória E isso eu notei E no final ele se fode Igual a Sasha Gray Vai carrai, jurados, três, dois, um É terceiro round, é disso que o Brasil gosta Quem começa? Preto começa Quem quer terceiro round e muito louco grita Sankin' 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 Cê só ganha roubado e eu nem falo de Din Aê, tá entendendo? Faço um... É grey mesmo, só que cê chapó que diverte Cê tá pouco energético, então bebe um grey torrente Aê, aqui vou no meu caminho Não é Dória, é Lula Te mata, falta um dedinho Mandou 500 vezes na let Por isso que esse cara não é cabra da pet Por isso que eu te mato E é nesse mês Por mandar rima repetida Que cê virou meu freguês Mas batalhou duas vezes Uma cê ganhou E a outra eu ganhei Só que meu mano, eu sou fenomenal E da vez que eu te ganhei Pau do Gu Foi na sua quebrada e na final Me ganhou na final Essa que é a ideia Afinal, ele pagou um Big Mac pra toda a plateia Aê, calma assim que cê não ganha Por isso mesmo que eu te passe E aqui nem uso uma manha Eu não paguei Big Mac É que ele é vacilão Batalhei na quebrada E virei o dono do seu quarteirão Aê, tem tudo que tá pôr de pá Já se é luz e ruínas Eu tô em golpe Virei o dono do quarteirão Isso é mentira na rima Porque nós é quebrada Ele dá a rua de cima Aê, por isso que eu faço a rima E sempre perde nos conta Quando vale, tu vai ir Demora, só que cê vai tomar Lagun Pipoco Não é tu vai ir, né dole Moscou, eu te dole um soco Aê, melhor, você já perdeu Sabe que cê apanhou pro pé E sempre se fodeu Mas como vocês são safadinhos Sensacional E aí família Barulho para as rimas do Pronto Peu Jurados 3, 2, 1 Peu, próxima fase Parabéns E aí E aí